Oh, 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 oh Tá de lança em maconha segurando Vai na via, safada, relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha Vai sentando na pica, a doidade, maconha Pensa atenção que o bagulho é doidão Trava essa puta quicando essa vada Senta, malvada, quica, malvada Trava na ponta da pica e 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 não para Senta, malventa, malventa, malvada Venta mal, 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 venta mal Tudo normal, ande a laixa, dá no pau Tudo normal, ande a laixa, dá no pau Tudo normal, ande a laixa, dá no pau Tá de lança e maconha segurando Vai na viesa, vai dar relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Preta atenção que o bagulho é doidão Trava essa puta, que ganha nessa roda Senta malvada, que que malvada Trava na ponta da pica e 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 não para Senta mal, venta, mal, venta, malvada Trava na ponta da pica e não para Trava na ponta da pica e não para E aí, da visão, como é que tá? Manda para, mena Tudo normal, ande a laixa, dá no pau Tudo normal, ande a laixa, dá no pau Tudo normal, ande a laixa, dá no pau Não foi que pra mim você é o mais pica danado Manda para, mena a laixa, dá no pau Manda para, mena a laixa, dá no pau Não foi que pra mim você é o mais pica danado